Vem aí, Rosito de Paulo, Brasil! Eu espero, não desespero, me leve muito a sério, porque tudo o que eu quero é todo o seu amor, sem nenhum mistério. Amor, estarei sempre a te esperar, tenho esperança, tenho confiança que você vai voltar. Um dia vou dizer que sou feliz, porque pra sempre você voltou. O tempo passou, mas nunca apagou, tudo o que ficou de um verdadeiro amor. O amor voltou, o amor voltou, o amor voltou. Amor, estarei sempre a te esperar, tenho esperança, tenho confiança que você vai voltar. Um dia vou dizer que sou feliz, porque pra sempre você voltou. O tempo passou, mas nunca apagou, tudo o que ficou de um verdadeiro amor. O amor voltou, o amor voltou, o amor voltou. O amor voltou, o amor voltou, o amor voltou. O amor voltou, o amor voltou, o amor voltou, o amor voltou. O amor voltou, o amor voltou, o amor voltou, o amor voltou. O amor voltou, o amor voltou, o amor voltou. O amor voltou, o amor voltou, o amor voltou, o amor voltou. O amor voltou, o amor voltou, o amor voltou, o amor voltou. O amor voltou, o amor voltou, o amor voltou, o amor voltou. O amor voltou, o amor voltou, o amor voltou, o amor voltou. O amor voltou, o amor voltou, o amor voltou, o amor voltou. O amor voltou, o amor voltou, o amor voltou, o amor voltou, o amor voltou. O amor voltou, 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 o amor voltou. Vou te amar Saio pra lhe esquecer Sem querer me acho estacionado aqui Tanto amor e quantos desencontros Tentando te encontrar eu lhe perdi Já que eu não posso então ceder Te quero como amiga se me aceitar Desde eu levar a esperança De viver o sonho de te amar Sempre vou 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 te amar Legal, Rosito de Paulo Beleza, tranquilo Muito obrigado pela força Estamos juntos e misturados Do programa e quis dizer uma coisa aqui Há uns 35 anos atrás eu gravei um disquinho E quem me levou pro estúdio Foi o Marcílio Cacioli Marcílio Cacioli No corcel dele Não foi, Marcílio? Fomos lá pro estúdio reunidos No teu corcel Olha aí Para gravar o disquinho de quatro músicas Era corcel 1 ou corcel 2? Era corcel 2? Não, ele já estava com o corcel 2 Já estava Já era moderno Já estava o corcel 2 Me levou lá, me buscou Fui uma moça E ele me deu muito trabalho Sabe por quê? Tinha duas duplas lá Que estavam estouradas Lá na gravadora dele Aí ele me dava um tijolão de LP Para me levar lá pro sul LP É na época do LP Olha aí Marcílio, Bob Robson Depois você Rony Robson Lembra a quantidade disso? É Eu estava tão marro naquele tempo Que uma parte eu vendia Está vendo aí? Rosito de Paulo Vamos aplaudir E o rei do brega aqui O Edson Vande O rei do brega O Edson Vande O telefone está aqui já O telefone posso deixar também, claro Quer falar? 021-99-22-6-0014 Para levar o rei do brega Edson Vande E Rosito de Paulo Toma o jogo Obrigado Um abraço pro Rio de Janeiro Toda a galera Vamos aplaudir Rosito de Paulo